Minhas irmãs, minhas parentes guineenses, ali de novo estou vindo falar das manteias. Então me sinto dirigir àqueles que estão na terra, àqueles que estão fora, mas sobretudo àqueles que estão mandando de doença medunha, mas de qualquer doença, para Deus piscar na vida, mas de piscar na saúde. Mas para aquilo é, não tem que continuar a trabalhar, não tem que continuar a preocupar por via essa doença, e uma doença que nunca acaba ainda com o cedrito, que não baixa o braço, que não fala como não cansa. Não tem que continuar a trabalhar, para realmente não controlá-lo. Mas hoje, dia 1 de maio, então hoje me sinto felicita a todos os trabalhadores, mas me se fala como é que é bom não ficar deprimido para via não acumulá-lo de forma diferente. A maior parte de nós não pode sair de casa, e festa a cada tem. Quero talvez a oportunidade que Deus dá para não pensar na nossa vida, para não preparar, para a hora que não se sai desse confinamento, para não sair forte, forte para estar unido e a nós tudo junto, nós éramos capazes de trabalhar para bem de Guiné-Bissau. Mas hoje, um caminho para vir gravar simplesmente uma mensagem. Hoje me especiou que mensagem que o povo guineense tudo não vinha com seriedade, não vinha com atenção. Porque esse é um momento muito importante. A gente começou a falar com aquela delegação de PAIGC, que é bem, aquele encontro com o março com o embalo, a mim não é aval. A mim, pelo menos, um seta para bem. Eu vou encorajá-los para bem. Eu vou encorajá-los para bem e para via, importante para mim mostrar nação guineense. Como a minha camisa está na metade entre interesses do povo guineense, prioridades do povo guineense, com outros interesses, com outros disputas. Eu falei-lhe, vou bem. O que a CDA toma decisão que toma? Eu estou vendo. Eu vi PAIGC, eu vi esse candidato, eu vi na oposição. Eu vi como eu nunca pude estar de acordo para a CDA me substituir nos órgãos de soberania. A CDA eu nunca pude sentir na buja e tomar decisão sobre o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Mas não falar, talvez de bom para não tentar compreender. naquele contexto que a CDA entende como ele tem que buscar uma solução política. Então, se contra a CDA está sério, como eu vou ouvir? Talvez que ele está a permitir realmente para não desbloquear a situação. Segundo isso, não falar como se socorrer candidato e ter consciência de como é assim que a Guiné-Bissau ganha a eleição. Mas não é mal, como eu vou dar oportunidade de provar como e ter capacidade e condição de ser o presidente da república. Então, a hora que eu vou ouvir, não tem a condição de não poder avaliar isso tudo. Ele comandando falar, cidadãos guineenses, esse é um momento muito importante. Esse é um momento de grande responsabilidade. Para mim, a PAIGC é só o direito que tem de governar. Para mim, ele ganha a eleição. Para mim, ele forma a maioria que está garantindo estabilidade na Assembleia Nacional Popular para poder conduzir destinos governativos de Guiné-Bissau. É só o direito que tem. Não. E ter a responsabilidade. E ter a responsabilidade de apresentar um programa que o povo guineense adere a ele. Um programa que leva à Assembleia Nacional Popular. E na Assembleia Nacional Popular foi aprovado. Então, a hora que não me mostre responsabilidade perante o povo guineense. Não me mostre seriedade perante o povo guineense. E tem que ser de não atos. E a hora que não me meti pressão, na mesa da Assembleia Nacional Popular, para a agenda, a discussão de um novo programa. Que lhe falta de seriedade. E a hora que não me ocorre trase de deputados de PAIGC, de APU, de outros guineenses, para que isso não analisem eles para poder vir votar em algum lugar. Que lhe falta de seriedade. E a hora que não me meti guineense ali para não me ir no outro lado, para que isso não consegui formar uma nova maioria em outros órgãos de soberania. Que lhe falta de seriedade. E a hora que nós cidadãos guineenses, nós cidadãos guineenses, nós cidadãos guineenses, que falam com os governantes, incluindo o nosso Presidente da República, mas não brincam com coisas tão importantes sobre a Covid-19. Não falam com o que isso tudo não monta. Para guineenses, não consegui apanhar dinheiro na mão da comunidade internacional. Não. Aquilo é que é seriedade. Aquilo é falta de seriedade. Mas nem a hora que não me meti com o que, se a nós que colocamos, não vai trabalhar para o povo guineense poder vender-se com o curcadio num bom preço. Porque nós sabemos como aquilo que tem resolvido o problema de famílias guineenses. Eu prometi 1.500, 2.000, gosto de fixar valores de 350, 375. Mas não é grave. Quando eu tomo dinheiro do povo, o povo vai comprar com o curcadio. Pabou. Pabou para ganhar dinheiro mais do que Guineense que tem sempre de cair. Então, não fala Guineense como essa que te diferencia responsáveis, políticos e dirigentes. Ele que manda a minha última mensagem. Não fala Guineense como depois de gravar o vídeo. Talvez não suspende a minha comunicação nos próximos tempos. Para Guineense reflete. E para ter dia 22 de maio, que data, meta, que fixado, para não olhar realmente como que Guineense não assume essa responsabilidade. Então, ele que manda, não levanta a cassete um bocadinho e traz. Então, fala Guineense como era em 2015 e foi bem assim. Onde a minha entrada de governação, onde a PIGC tudo de governar, Bangar Guineense falou como a a minha arapa de enceta. Ele falou, não. A gente fazia política só com o povo. E para fazer política com o povo, o povo tem que entender e tem que perceber onde é que a seridade tem, onde é que a verdade tem, onde é que a verdade tem e onde é que tem ela. Esse que está o momento. Esse que é o momento em que o CDA, o Marçocão embalou todos os atores políticos no chamado que aprova se contra esta sério e se contra realmente esta preocupado com o povo guineense. É em função daquilo. não terá condição de não ouvir a página ou não do futuro do nosso país. E para Deus abençoarmos a nosso tudo. Deus abençoar Guiné-Bissau e promete o povo guineense que percebem que a verdade é que a luz também. Obrigado, Inhalo. Força a nossa vida.